Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O atual líder da facção criminosa, Família do Norte, que também era procurado pela Polícia Federal, um gerente da FDN e mais um foragido do Compage, foram presos hoje durante uma operação da SSP. A operação foi na manhã de hoje, nas zonas norte e centro-oeste da capital. Três traficantes foram presos. A polícia chegou até eles depois de denúncias anônimas. Eric Leal Simões, conhecido como CD, líder da facção criminosa Família do Norte, já era procurado desde o ano passado, quando foi realizada a operação La Muralha da Polícia Federal. Hoje de manhã nós fomos checar essa denúncia de uma casa situada no conjunto Nova Cidade e ao fazermos a incursão com o apoio do Grupo Fera, nós conseguimos realizar a prisão desse traficante no interior da residência. No local nós encontramos ainda algumas porções de pasta base de cocaína e maconha, além de uma metralhadora que estava no armário do quarto dele. No mesmo local, a polícia também prendeu Rodrigo Queiroz Muniz, foragido do Compage desde o último dia 2 de maio, quando 39 detentos fugiram. Rodrigo, que já é o quinto preso recapturado, era o braço direito de Eric. Já no Dom Pedro, Iago Luan Moura foi preso com 10 quilos de entorpecentes em uma casa de um condomínio de luxo, que funcionava como uma das bases do tráfico na capital. Em seguida, nós fizemos algumas diligências, em que foi encontrada também uma das bases, um dos locais que ele usava para distribuir entorpecentes, num condomínio localizado na rua Jacira Reis, próximo ali ao Dom Pedro. Nesse local foi feita uma nova prisão de um dos comparsos deles e foram apreendidos aproximadamente 10 quilos de maconha e pasta base de cocaína. Eles foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A prisão de CD foi informada à Polícia Federal que deve transferi-lo para um presídio de segurança máxima em outro estado. Aumenta o número de pessoas que vão almoçar no Prato Cidadão aqui na capital. Os principais motivos são o desemprego e a crise econômica. Elton está desempregado há quase dois anos. Ele vai almoçar de segunda a sexta com os dois filhos no Prato Cidadão, perto da casa dele. Por semana, Elton gasta R$ 15,00, valor que ele pagaria por, no máximo, duas refeições. Porque a crise é feita, nós todos um aí que está ruim de trabalho, estou desempregado há um ano, seis meses. Se não fosse esse Prato Cidadão aqui, nós não almoçávamos, né? O Amazonas é a quinta capital com o maior número de pessoas sem trabalho, registrando a pior taxa de desemprego nos últimos quatro anos. E é por esse motivo que a procura pelas unidades do Prato Cidadão aumentou em até 30%. A procura foi muito grande, né? Nesses últimos tempos. Nós tivemos um aumento de 20% a 30% em todos os nossos pratos, né? E a gente acredita que deve ser por conta da crise econômica, né? Que está atingindo o nosso Brasil e teve aumento em todos os setores. Só na unidade do centro, mais de 43 mil pessoas estão cadastradas no projeto. Ao todo, 2.600 senhas são disponibilizadas nas cinco unidades do Prato Cidadão em Manaus. Cada refeição sai por R$ 1,00. Por isso, é preciso chegar cedo para garantir o almoço. Olha, qualquer cidadão pode chegar aqui, né? Com a sua identidade, seu CPF. A gente faz o cadastro, né? E o prato é vendido a R$ 1,00 só. Então, são 600 senhas diárias, né? Aí nós temos a fila que começa às 6h30 da manhã. Sete horas a gente começa o atendimento. As senhas vão de sete até oito, no máximo 8h30, né? As pessoas compram e o horário de atendimento, que é servido o almoço, é de 10h30 até as 13h. O serviço tem ajudado muita gente desempregada. Mas olha, até quem trabalha prefere comer aqui. É, eu tento, aqui eu tenho que comer todos os dias para economizar mais um pouco, entendeu? Porque nos outros restaurantes por aí é de 10 a 12 reais. E aqui, no prato cidadão, tu vai comer, tu economiza, né? Seu Adelino tem 82 anos e é aqui que ele faz a única refeição do dia. Além de ser mais barato, ainda dá para fazer novas amizades. É o caso desses idosos. Eles se conheceram há três anos na unidade do Alvorada e até hoje almoçam juntos. São pessoas boas, legalzinhas, conversam direito com a gente, sabe? É mais barato e eu gosto do povo daqui também. O projeto funciona de segunda a sexta, das 10h30 a 1h da tarde e aos sábados a partir do meio-dia. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho